Música Glória a Deus! Música Música Cumpleanhos, cumpleanhos, cumpleanhos felizes Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you É francês Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Bon tamai l'amour Bon tamai l'amour Bon tamai l'amour Bon tamai l'amour L'amour C'est bon σ'est bon C'est bon C'est bon Um ano feliz, um ano feliz